Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês passo a passo como fazer o cupcake. Com apenas uma massa eu vou dar várias variações para vocês. E não se esqueça, vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas no seu WhatsApp, no seu grupo de receita, no seu Facebook. Divulguem suas redes sociais para poder chegar a mais pessoas. Talvez tenha alguém aí precisando de uma receita de cupcake e essa receita pode estar ajudando essas pessoas. Então bora lá para a receita? Então vamos lá começar o nosso vídeo. Para fazer a massa, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de 180 ml de leite, eu coloquei aqui nesse copo, e mais 3 colheres de vinagre. Daí esse vinagre no leite, ele vai fazer tipo uma forma de uma coalhada. Daqui a pouquinho ele já começa a coalhar. Daí vocês esperam uns 5 minutinhos aqui, 3, 5 minutinhos para ele fazer essa coalhada. São 3 colheres de sopa rasas de vinagre, tá? Enquanto isso, que ele descansa, vamos pegar aqui, ó, 2 ovos. Vamos bater esses ovos, ó. E vamos acrescentar 120 ml de óleo. Ó, bater o óleo com os ovos, você vai colocar aquela mistura que a gente fez, ó, do vinagre e do leite. E vai bater também, ó. Agora você vai acrescentar 250 gramas de açúcar. Vai colocando aos poucos e vai batendo. Agora você vai colocar 250 gramas de farinha de trigo. Tanto a farinha quanto o açúcar eu peneirei, tá? Daí você tenta concentrar, ó, pra mexer no meio da massa. Pra ela ir se dissolvendo aos poucos. Ó, vejam que fica uma massa, ó, bem homogênea, ó. Não ficou nenhuma pelota, ó. Já tá bem, já, misturadinho, ó. Agora vamos colocar uma colher de fermento, ó. Uma colher de sopa. Vamos mexer também, ó, delicadamente. Ó, aqui a nossa massa base já tá pronta. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses potinhos, 4 potinhos, e vou dividir essa massa nesses potinhos. Ó, aqui já tá a massa dividida, ó. Tá em 4 partes. Daí agora eu vou saborizar elas e dar cor pra elas, tá bom? Daí o que a gente vai fazer? Nesse primeiro potinho, o que eu vou fazer? Aqui tem um pouco de chocolate em pó. Eu vou colocar um pouquinho de água fervente, ó. Só pra diluir esse chocolate em pó que tá aqui, tá? Aqui tem uma colher de sopa de cacau em pó. Eu vou dissolver, bem dissolvido, esse cacau. Ó, dissolvi aqui e vou jogar aqui na massa. Dessa daqui vai virar uma massa de chocolate, tá? Vou misturar aqui, ó, pra vocês verem. Pronto, ó. A massa de chocolate tá pronta. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse corante aqui, ó. Rosa. Umas gotinhas. Daí você coloca o tom que você quer que fique a sua massa. E vou acrescentar essa essência aqui de cereja. Umas gotinhas também. E vou misturar aqui. Esse daqui vai ser o cupcake de cereja, tá bom? Tá vendo, ó? Com uma massa, vocês têm várias opções. Eu escolhi essa massa porque ela vai o buttermilk. Que é o leite e o vinagre. E ela dá uma umidade pra massa. Como a gente não pode molhar o cupcake nem nada, quando a pessoa for comer, ela vai tá bem, bem úmida, entendeu? Aí, ó. A nossa massa de cereja. Agora, esse daqui, eu vou colocar o corante vermelho. Umas gotinhas. Nós vamos fazer tipo um red velvet. Ó, esse corante aqui é o vermelho morango. Coloca umas gotinhas do tom que você quer que fique a sua massa. Essa eu quero que fique bem vermelho. E eu vou colocar uma quantidade aí pra que fique bem vermelho. Ó, esse corante, ele é muito bom, ele. Ó, coloquei pouquíssimas gotas. E ó, o vermelho que ele já me deu. Aqui, eu vou acrescentar a essência de baunilha. Essa aqui é a baunilha branca. Só umas gotinhas só. Tá aí, ó, a massa de cupcake red velvet. Agora, ó, eu vou usar esse corante aqui, ó. É o azul jeans. Daí, eu vou acrescentar aqui, ó, umas gotinhas. Eita, acho que eu coloquei bastante. Na massa. Pra ela ficar azul. Daí, deixa eu falar. Eu tô dando todas essas opções aqui pra vocês. Porque, às vezes, muitas pessoas pedem cupcake pras festas. Daí, se for um chá de bebê, um chá de cozinha. Tem vários, assim. Daí, ó, vocês já têm essas opções, ó. Ó, o azul, esse aqui ficou muito escuro. Eu queria um azul mais claro. Mas, tá bom, ó. E aqui, eu vou acrescentar também a essência de baunilha. Mas, vocês podem acrescentar a essência que vocês quiserem. Então, ó, tá aqui. Tá pronta as nossas massas. Ó, com uma massa que a gente fez. A gente conseguiu fazer, ó, elas virarem quatro. Ó, e aí, agora, a gente vai colocar a massa na forminha pra gente fazer os cupcakes. Eu vou usar essa forma aqui. E vou usar essas forminhas. Deixa eu falar, ó. Cada forminha tem um tamanho diferente. Essa daqui que eu estou usando é uma forminha grande, ó. Não é pequena. Essa daqui, ó, que eu tenho, ela já é um pouco menor. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas, hoje, quando eu fui fazer o vídeo, eu notei que nas embalagens não vem numeração. Procurei, procurei e não achei. Ó, ela vai encaixar aqui, ó, certinho. Dentro do buraco dessa forma que eu tenho aqui. Eu vou abrir, ó, aqui as forminhas de papel. E vou encaixando aqui. Tá aqui. E aí, agora, eu vou colocar um pouco da massa em cada forminha. Esses aqui que eu estou fazendo é mais pra vocês vender por unidade, tá? Quando for pra festa, vocês fazem aqueles menorzinhos. Pronto, ó. Enchi as forminhas. Agora, eu vou dar uma batidinha, ó, pra tirar o ar. Agora, eu vou levar pra assar em fogo baixo. Daí, vocês colocam o fogo mais baixo que vocês tiverem, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já faz 15 minutos que eles estão no forno. Ele tá no forno a 120 graus. E já fazem 15 minutos. Olha só como eles já cresceram. Mas, ainda, eles não estão assados ainda, tá? Ainda está cru, ó. Só pra vocês verem, tá? Ó, tirei do forno agora, ó. Já estão assados. Eu vou tirar eles aqui pra colocar os outros pra assar também, ó. Ó, que nem vocês estão vendo, ó. Esses aqui que eu coloquei aqui, ó como eles já estão abertos já, ó. Se eles for crescer, eles vão crescer torto. Então, o ideal mesmo é que tenha uma forminha assim, ó. E daí, eles vão crescer certinho. Igual estão esses aqui, ó. Olha só. Tá bem perfeitinhos. Ó, tá fofinho. Não ficou cru, ó. Olha só como tá abrindo a forma deles, ó. Então, eu aconselho aí vocês que vocês comprem uma forma dessa. Ó, eu já coloquei os ingredientes aqui dentro da panela. Eu coloquei uma lata de leite condensado, 100 ml de creme de leite, uma colher de leite em pó, e uma colher rasa de margarina e uma colher rasa de glucose. A glucose e o leite em pó, ele vai ajudar a não açucarar o nosso brigadeiro, tá? Além de dar durabilidade pra ele. E agora, eu vou dar ponto de brigadeiro de bico, tá bom? Ó, já começou o ponto já de fervura, ó. Ele tá fervendo. Vamos virar de novo aqui pra vocês verem, ó. Tá soltando já. Então, ele já tá no ponto já. Que nem, ó, depois que começou a ferver, eu mexi coisa, acho que de no máximo uns 3 minutos, tá? Então, vocês, pra vocês pegarem o ponto aí, vocês comecem a mexer o brigadeiro de vocês e marca no relógio. Que daí vocês vão saber o ponto de cada coisa. Aqui foi só uma receita que eu fiz de brigadeiro. Então, o tempo de uma receita pra duas receitas varia, viu? Daí, ó, apaguei já o fogo. Continuo ainda mexendo, ó, pra não ter perigo de queimar. E, ó, tá lisinho. Ó, está com brilho. E já está pronto o brigadeiro. Eu vou levar ele pra esfriar, pra gente tá recheando aí os nossos cupcakes, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui o saco, ó. Esse bico aqui é um M, da Wilton, tá? Vou colocar aqui dentro. Ó, o auxílio aqui tem um copo. E aqui, ó, eu tenho a ganache pronta já, de chocolate. Daí, eu vou deixar aí no comentário pra vocês, depois, tudo certinho, tá bom? É que, como eu já tenho pronta, eu não vou fazer novamente, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, é o chocolate blend, que eu uso, nobre. 500 gramas aí de... Não, vamos colocar uma receita pouca, já que a gente tá fazendo os cupcakes, né? Ó, vocês colocam 250 gramas de chocolate. Eu uso blend. Daí, vocês vão colocar 150 ml de creme de leite. Daí, já vai tá pronta aí a ganache de vocês. Eu sempre gosto de acrescentar um pouco de glucose, pra ter brilho aí o nosso recheio, tá bom? Daí, ó, já tá aqui. Já tá pronto, que eu já vou fazer esses aqui de chocolate. Ó, vocês coloquem em volta também, tá? Ó, recheio no meio. Vem jogando em volta, ó. E sobe. Olha como que ficou. Ó, aqui, ó, o meu brigadeiro já esfriou. Eu vou dividir ele, ó, em duas partes. Ó, dividi o brigadeiro em duas partes. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho só de corante, porque eu quero um rosa bem clarinho. E vou mexer aqui, esse corante no brigadeiro. Ó, ficou um tom de um rosa bebê, ó. Se você quiser mais forte, é só colocar mais corante. Aqui, ó, coloquei bem pouquinho mesmo. Uma quantidade quase que insignificante. E aqui, eu vou colocar aquele azul. Vou tentar fazer um azul bem clarinho também. Só que aqui, ó, já pingou muito. Aconteceu a mesma coisa da massa dele. Vou tirar um pouco aqui, ó. Porque eu não quero um azul muito forte. E vou mexer aqui, ó. Nossa, esse corante aqui, ele é muito forte. Uma coisinha de nada. Ele já pega uma cor radiante, já. Ou dessa cor aqui. Ó, vou pegar um rosinha aqui agora. Fazer um furinho. Vou vir com o recheio. Olha como que fica lindo. Fazer um azul aqui, ó, pra vocês. Só que aqui eu tô com outro bico. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui, ó, é o bico de pitanga. Ó, deu também, mas o... O outro fica mais bonito. Vou terminar eles aqui e já volto aí com vocês. Que nem já deu pra vocês entender mais ou menos, né? Como que é feito. Então, ó. Aqui, ó, já terminei já os cupcakes, ó. Já fiz já. E aí, agora é a parte da decoração. Que nem eu tô com esses confeitos aqui, ó. Ó. E aí, a gente vai usar esses confeitos pra poder decorar. Daí, você pode decorar aí, ó, do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esses. Vou jogar um pouquinho desses aqui. Acho que fica bem legalzinho, ó. Nesse azul aqui, ó. Vou jogar esses aqui. Aí, vocês podem aí decorar do jeito que vocês quiserem. Vou jogar essas bolinhas aqui também. Ó. Eu vou colocar essa cereja aqui também, ó. Cereja em calda. Porque aquele ali, não sei se vocês ainda lembram. A gente fez ele com a essência de cereja. Esse daqui, ó. Vou colocar nesse daqui a cereja. Que a massa desse daqui é a de cereja que eu fiz com a ganache. Daí, eu vou jogar aqui, ó, uns confeitos. Vou colocar esses negocinhos aqui, ó, de chocolate também, ó. Aquele que é crocrantezinho. Vou colocar nesse daqui de chocolate. E vou jogar uns confeitos nele também. Olha que charme que ficou. Esse aqui, ó. É o da massa azul, ó. O recheio azul e as decorações azul. Tá aqui, ó. Os nossos cupcakes já estão prontos. Já teve uns aqui que eu embalei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó. Eu peguei essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, eu paguei ela a três reais. Eu acho que ficou bem bonitinha nessas caixinhas. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar dentro da caixinha. E vou tampar. Ó, coloquei, ó, dentro da caixinha. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma fitinha. Vou pegar essas fitinhas assim, ó, de cetim. E vou fazer um massinho neles. Ó, peguei a minha fitinha de cetim. Dá uma medida aqui. Fiz o lacinho, ó. Ficou bem bonitinho. Agora, ó, vou pegar aqui uma etiquetinha. E vou colar aqui, ó. Olha como ficou legal. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês, bem de pertinho. Olha só como que eles ficaram. Vocês viram que com uma receita, o tanto de variações que a gente fez, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dos nossos cupcakes. A minha sugestão de valor pra vocês que estão aí vendendo pode variar aí de 8 até 10 reais. A pessoa que for comprar um desse daqui pra dar de presente é super legal. Gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de receita, no WhatsApp, no seu Facebook. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só como ele ficou bonitinho. Olha aqui, ó. Isso aqui serve até como um presente pra você dar, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Ó. Olha aqui. Olha a massa dele como ficou. Ó. Bem fofinho, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.